Salve rapaziada, dá um oi pra Lagosta, o nome dela é Lagosta porque ela tem essa patinha aqui ó, que parece que ela tá de luvinha e ela me deu um box uma vez e eu falei caralho é Lagosta boxeadora. Sejam todos muito bem vindos, eu sou o Estrove e no vídeo de hoje, Estrove responde mais um videozinho dessa série, se meu gato miar eu vou dar ele pro meu cachorro comer. E é isso guys, vambora, eu vou responder algumas perguntinhas que vocês fizeram lá no meu discord tá, então eu marquei todo mundo lá pra vocês mandarem perguntinhas, o meu gato não fica quieto. Sobe aí meu ombro, fica aí. Se você quiser participar aí rapaziada dos próximos vídeos, não se esqueça de entrar no primeiro link da descrição que é no nosso discord tá, desculpa pelo gato miando no fundo. Se a sua pergunta não apareceu nesse vídeo, fique tranquilo que quem sabe que ela vai aparecer no próximo né. A primeira pergunta é do JoãoZX7, dicas pra controlar o Airroll automático por favor. Rapaziada, a ideia pra vocês aprenderem a usar o Airroll no meio do ar, assim, junto com a bola ou então até mesmo sozinho né, pra você ir alcançar uma bola, é você não fazer curva com o Airroll no começo tá. Então muita gente começa já fazendo curva tá, tentando fazer curva junto com o Airroll e você vai se bugar muito. Então tenta ir reto e aí quando você estiver numa situação de ir reto, aí você usa o Airroll, aí você para, faz a curva que tem que fazer e depois volta a usar o Airroll. Com o tempo você vai se acostumando, porque quando você vai ir usando o Airroll, quando você para de usar ele, você vai parar toda vez de um jeito diferente. Então com o tempo você vai conseguindo se adaptar e fazer as curvas, porque você tem que olhar o ângulo do seu carro e coisa assim. Mas tenta dessa forma tá, treinem sem fazer curva primeiro, depois que vocês se acostumarem aí façam curvas. Segunda pergunta do Axel, você vai fazer um vídeo junto com o Jatozord ou com o Fire? Cara, quero trazer os dois no meu canal, o Fire eu já participei aqui, participei do canal dele, do Jato eu nunca participei. E do Fire, eu já trouxe o Fire também aqui para o canal, acho que duas vezes, ou uma, não lembro agora, eu acho que uma só, né? Não, duas vezes, uma na RLCS e o outro com o vídeo dos Freestylers, então vídeo com o Firewall já tem, mas eu quero fazer mais collab sim, quero fazer junto com o Cyber, junto com o Pimpolho. Se vocês tiverem outros youtubers aí para recomendar também, eu só preciso de ideias, né? Então deixem suas ideias aí do que eu posso fazer com essa rapaziada. Terceira pergunta, Slord VX, é melhor jogar com controle ou teclado e mouse? Cara, controle 100%, tá, mano? Por quê? O controle é mais preciso, tá? Então os gatilhos, quando você estiver com os gatilhos, ele te dá uma precisão mais, melhor, tá ligado? Você tem uma precisão ali. Agora, o teclado, ele é 0 e 1, então quando você vai virar para o lado, você não tem um meio termo, tá ligado? Você não pode virar um pouco para o lado, ou você vai tudo ou você não vai nada, tá ligado? É a mesma coisa para frente e para trás, para acelerar e frear o carro, é a mesma coisa. Agora, no controle você tem intensidade. A não ser que você compre, né, um controle, um teclado analógico. A próxima pergunta é do Delta. Como faz reset e é melhor dar o primeiro toque na bola e depois pegar o reset ou é melhor ir direto e pegar o reset? Cara, o reset é só encaixar na bola, não tem muito segredo para você aí fazer o seu reset, né? Então é literalmente você encaixar na bola tranquilo, sem erro nenhum. Agora, usar o reset, você tem que usar ele meio que em uma grande área, tá? Então imagina que a área ali em volta do gol é a grande área e você tem que usar o reset lá dentro, tá? Quanto mais perto do gol você usar seu reset, melhor você vai usar ele, né? Tipo, mais precisamente o reset vai funcionar. Então pensem nisso. Quando vocês pegarem o reset e você estiver muito longe, você dá mais toques até chegar mais ou menos na grande área do inimigo, aí você usa o reset. Ou então você pega o reset lá perto para usar o reset dentro dessa área. Tu, XNZ, falou. Acha que tipo, o Amalix Reset mais para o futuro vai se tornar uma mecânica competitiva? Ou ela vai ser só freestyle? Cara, se o jogo por um acaso mudar o estilo de timing, como funciona, sei lá, alguma coisa assim, Amalix pode sim vir a ser uma mecânica competitiva muito forte. Agora, se continuar do jeito que tá com a mecânica do jogo atual, se nada mudar, não vai vir a ser uma mecânica, tá? É muito difícil um pro player fazer uma mecânica que depende de sorte. Não é sorte, é timing. Só que assim, você precisa estar num timing muito preciso. E aí você pensa, você jogando uma RLCS com aquela pressão absurda em cima de você, você carregando o peso do seu time nas costas, o peso do seu país nas suas costas, e aí você tenta fazer um Amalix Jump, sendo que você pode ter, sei lá, é uma mecânica 80-20, 80% pra errar, 20% pra dar certo, tá ligado? E às vezes você faz o Amalix e alguém já te corta direto, então tudo que você fez foi à toa. Então, os prós não acham que compensam esse risco, tá ligado? O risco, o Amalix, a mecânica do Amalix é muito impressionante, ela é sensacional. Só que o risco que ela traz não compensa a tentativa, tá ligado? Se eles mudarem, deixarem esse timing mais fácil, pode vir a ser. Mas caso contrário, não vai. Vieira1 falou, Estrove, você já se arrependeu de ter abandonado o profissional pra fazer vídeo no YouTube? Cara, eu abandonei o competitivo do Rocket League em 2018 pra 2019. Eu comecei o canal de Rocket com o Rocket League em 2021. Eu tenho uns vídeos mais antigos que eu fazia montagem de Rocket League ali e tudo mais. Mas eu não era um YouTuber mesmo, né? Eu não postava vídeo de conteúdo, não falava com vocês, não tinha essa troca de ideia. Era mais uns highlights que eu fazia, eu sabia editar um pouquinho na época também. E eu postava esses highlights. Mas eu não fiz essa troca de um pro outro, tá? Eu quitei bem antes de ter o canal. Eu só voltei pra, tipo, meio que tentar ajudar a rapaziada com o conhecimento que eu tenho hoje. Aleijado Out F4 falou, Como é o trabalho de coach profissional? É, o Leasing perguntou, né? E o Sam também perguntou, qual é a rotina de um coach? É muito ocupado? Cara, eu vou falar da minha rotina, tá, mano? Não sendo um coach, mas a minha rotina de forma geral. Pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor pra gente trocar essa ideia. Atualmente eu sou CLT, então trabalho pra uma empresa, uma multinacional. E trabalho no ramo focado em Marketplace, tá? É isso que eu vou falar do meu serviço. Então eu trabalho das 8h até as 5h e pouco, faço o que eu tenho que fazer ali, saio, venho pra casa, vou pra academia. Então eu fico das, mais ou menos ali, de umas 6h até as 7h, 7h30, 8h na academia. Chego, vou dar aula. Eu dou aula das 8h às 9h. E aí sim eu vou fazer as minhas coisas que eu tenho que fazer. Vou fazer roteiro, vou editar vídeo, vou comer, vou tomar banho, vou fazer as coisas, tá ligado? Então é basicamente assim que é a minha rotina. Então eu separo uma horinha ali todos os dias pra eu conseguir dar um coachzinho pra vocês. É bem corrido na minha rotina, tá? Não é nada tranquila não. Também no final de semana eu namoro, então eu tenho que dar atenção pra minha namorada. Às vezes no meio de semana também, então eu não tenho tanto tempo. Mas um coach profissional, rapaziada, ele vai basicamente ter que trampar o tempo inteiro que tem em campeonatos, tá? Então em períodos de off-season o coach pode trabalhar muito mais em tática, tentar muito mais coisas. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que, um coach profissional mesmo, né, quando ele tá com o time, ele tem que analisar os replays com o time. Analisar os replays sozinho também pra ele identificar táticas que ele pode usar. Ele tem que analisar a rotação dos outros times, ele tem que analisar os outros times que eles vão jogar contra. Tem que analisar a player gringo pra ver o que os gringos, tipo assim, os tops estão fazendo. Pra gente tentar ou counterar ou então tentar pegar ou aproveitar alguma coisa e trazer pro jogo dos meninos ali, né, que você vai dar o coach. Precisa criar tática, precisa fazer muita coisa, tá? Então é um trampo realmente bem complexo. His RL, o Rian e o Ghost perguntaram. Eu queria perguntar qual app você usa pra gravar seus vídeos, porque eu tô começando no YouTube e queria saber como editar tão bem igual os seus vídeos. Muito obrigado, tá, mano? E o Ghost também perguntou como que eu edito, como que ele consegue editar igual eu. É, rapaziada, eu fiz alguns cursos, tá? Recomendo muito pra vocês Afterflix, que é um curso de After Effects. E também eu não vou lembrar o nome do outro, que é o do Gui. Mas o do Gui eu peguei mais pelo pacote que ele tinha pra oferecer, eu não peguei pelo curso em si, tá? Eu acho que ele nem vende o curso. É o editor do Cachorro 1337, quem acompanha CS, tá ligado quem é? Então eu recomendo Afterflix, que é do canal do Shadow, tá? O cara é muito bom ensinando, tá, mano? Eu edito meus vídeos no Premiere e no After Effects, nos dois juntos, tá? Então, basicamente, é isso. E o programa que eu uso pra gravar é o, atualmente, o GeForce Experience, tá? Da própria NVIDIA. Littori comentou, como chegar no profissional do Hot League sem ser pela mecânica e gameplay e tal, e sim com realmente entrar numa organização? Cara, muito interessante sua pergunta, tá, mano? Contato, rapaziada. Vocês precisam ter contato com outras pessoas dentro da comunidade. O que eu quero dizer com isso? Você precisa montar um time, ter relevância na comunidade, ficar ali entre os top 16 melhores times da Sun, e aí as orgs vão entrar em contato com vocês, ou então você vai começar a ir atrás de algumas organizações menores e tudo mais. Você vai fazer isso pelo Twitter, algumas outras formas aí, tá? Mas eu vou criar um método mais pra frente pra ensinar isso aí mais detalhadinho pra vocês no futuro. Se a demanda é chuva, ô estrogonofe, qual tua música favorita? Cara, atualmente eu tô escutando muito rock porque o único momento do meu dia que eu consigo ouvir uma música é na academia. Então eu prefiro uma música pá, tá ligado? Na academia pra eu conseguir treinar legal. Atualmente eu tô escutando Echo de Star 7. Eu gosto bastante dessa música atualmente, mas eu curto outras no mesmo estilo ali e tal. E no meu dia a dia assim mesmo, fora da academia, eu curto umas músicas muito good vibes, tá ligado? Tipo umas músicas que parece que é muito de maconheiro. Então eu curto muito as músicas do Iago Próprio, do Patricio Cid, Zara Struta, Crônicas de um Babaca, Jean Tassi, Sagaz. Então tipo, é umas músicas muito... Muito parece que o cara fumou todas. O que a Anel no Dedo perguntou. Acha que hoje em dia é possível alcançar um rank relativamente alto jogando sozinho, sem pare? Totalmente possível, tá rapaziada? Eu não quero dizer que seja fácil. Mas hoje a gente pode ver vários, por exemplo, pro players, assim, vou colocar na mão de pro players, né? Pegando 2K, 2K e 100 totalmente jogando solo, tá? Sem entrar em pare. Então um pro player consegue pegar 2K e 100 aí, que é tipo 300 pontos acima do SSL, sem jogar em pare, tá ligado? Jogando contra outros profissionais em pare e coisa assim. Então é sim possível, não quer dizer que seja fácil. Em pare é muito mais tranquilo, só que dá sim pra você alcançar. Você vai ter muito mais dificuldade, obviamente, por causa que você vai pegar time de troll. Isso é perfeitamente natural e normal. Isso aí acontece até com a gente que é SSL, tá? Não pense que a gente é imune a isso aí, não. Esse rapaz que eu não consigo ler o nome, que tá muito escuro na minha tela, você joga Rocket League há quanto tempo? Desde 2015, tá, mano? Julho de 2015 aí, vai fazer 9 anos agora, né? Que a gente tá em julho. Bom, né? Pelo menos na data que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu não sei quando ele vai sair. Eu jogo há 9 anos, tá? O Hand perguntou, Você acha que noção de jogo é mais importante que mecânica? Cara, até certo ponto, tá? É... Até certo ponto você consegue evoluir só com a mecânica pura. Literalmente fazendo tudo em cima dos caras. Mas vai chegar um ponto que você vai travar por causa da sua noção de jogo. Ou vice-versa. Você consegue solar a rapaziada só jogando inteligente ali, fazendo os caras entregarem a bola pra você, controlando o ritmo do jogo. Só que em certo ponto você vai precisar de mecânica pra conseguir tirar de um, tirar de outro, conseguir fazer uma finalização melhor. Então, uma... Você consegue compensar uma até certo rank. Eu diria que mecânica, se você é full mecânico e muito burro, você consegue pegar até um GC1. Só com mecânica pura, tá? Sendo muito rápido. É reset pra card, duro pra lá. Se você consegue fazer essas mecânicas, se você é mecanudo, só com mecânica pura você chega num GC1. Agora, com noção de jogo, acredito que um C3 e GC1 também, tá? Eu acho que a trava é mais ali no GC, por volta do GC. C3, C2, GC... Depende muito do player, depende das mecânicas que você tem masterizado. Agora, se a gente for falar de X1, por exemplo, X1 é SSL. Cada um, se você é muito burro, só que você tem uma mecânica absurda no X1, você consegue pegar SSL. Se você é muito ruim de mecânica, só que você é muito bom de noção de jogo, consegue criar um espaço ali pra você jogar e tal, você consegue pegar SSL no X1 também. Agora, no X2 e no X3, você precisa dar uma mesclada quando você chegar ali perto do GC. Então, por volta do GC, Champion 3, Champion 2, já começa a ser mais complicado se você falha demais com 1, né? Mas, ah, é o mudinho. O que você acha dos novos hacks no Rocket League que estão dominando o jogo? Cara, o Rocket League postou no Twitter e até no site deles que eles estão mudando o matchmaking, que eles mudaram, né? Acredito eu que já tenha aplicado essa mudança. Que é uma forma do matchmaking... Eu não entendi muito bem como é que vai funcionar. É uma parada meio que não vai mudar em nada, tá? Eu li lá, tudo bonitinho, mas ele não vai mudar em nada. Pra evitar smurf, né? Dos bots também, coisa assim. E também eles estão cientes, tá? Eles postaram no Twitter que eles estão cientes dos ataques do DDoS. Eles sabem que tá acontecendo isso com o jogo deles. E eles estão trabalhando pra resolver. Acredito eu que essa parada do DDoS seja muito mais complicada de resolver do que parece, tá? Porque é bagulho com servidor, rapaziada. Não sei o quão vocês são integrados com programação, o quão você consegue... O quão você entende desse mundo, né? Mas é isso que eu estudo, né? Eu estudo análise de desenvolvimento de sistema. Eu entendo ali um pouco por trás. Não é nessa parte específica, né? De servidor e tudo mais. Mas você começa a entender mais como que funciona atrás da porta de um jogo. E é bem chato, tá? Tudo que envolve servidor é bem chato de resolver. São falhas que, às vezes, você demora meses pra achar aonde tá a falha, aonde tá o erro. O que é legal é fazer engenharia reversa, né? Então é tipo assim, pegar o hack, ver aonde ele atua e fazer engenharia reversa pra você conseguir resolver o problema. Seria a forma mais fácil. Mas eu não sei se os caras da Pionics são competentes pra fazer engenharia reversa aí. A Sola Fein falou, alguns players avançados falam que treinar chute é bem importante. Outros falam que não. Pra galera do Ouro, Platina, Diamante e Champion 1, qual sua opinião sobre treino de Power Shot? Cara, é saber usar o Power Shot. Eu falo que treinar... Eu não recomendo muito treino de Power Shot pra quem é meu aluno e é rank baixo, tá? Abaixo de Champion 1. Por quê? Eu meio que induzo você a chutar demais. E se você chuta demais, você faz exatamente o contrário que eu falei no vídeo de First Touch. Você dá menos toque na bola. E igual eu falei naquele vídeo, quanto mais toques você der na bola, melhor você vai ser. Essa é a regra do jogo hoje, né? Então eu preciso que vocês se acostumem a evitar chutar. Então é por isso que eu já nem passo, tá ligado? Mas é um treino muito importante, tá mano? Se você não tem Power Shot, em vários momentos você vai perder um gol open, tá ligado? Então tem às vezes uma abertura mínima de espaço que se você der um chute muito bom e muito forte, você consegue finalizar o gol. Só que muitas das vezes os caras erram Power Shot. Ou então se eu vou passar Power Shot pra essa galera que é mais low rank, eles vão chutar demais, eles vão achar que Power Shot é o canal e não é, tá? O canal, domínio, flick, first touch, continuar a play de alguma forma, tá? Esse é o canal. Quanto mais toques você der, melhor você vai ser. E é por isso que a gente fala que, alguns falam isso que é muito importante, outros falam que não. É mais por isso, tá? Porque os caras de low rank ficam chutando toda hora e a ideia é trazer o jogo mais pra perto de você, né? O Lixo Pobre falou, dicas pra começar a criar um canal no YouTube de Rocksteleague ou outros jogos. Cara, é consistência, criar sua comunidade, divulgação em discords, tá? Então começa e, tipo assim, eu comecei do zero, tá rapaziada? Eu não comecei sendo famoso ou tendo ajuda de alguém ou coisa assim não, tá? Eu já conhecia os youtubers, eu conheço o Jato há muito tempo, eu conheço o Firewall há muito tempo, eu conheço o Gian há muito tempo, eu conheço o Cyber desde que ele surgiu, eu conheço o Pimpolho, eu conheço todos eles, porque eu sou um player antigo no jogo. Mas, eu nunca pedi pra rapaziada me divulgar, eu nunca pedi ajuda pra essa rapaziada. Eu comecei do zero, criando meu conteúdo bonitinho ali, divulgando aonde eu conseguia, tá? Então, o segredo máximo é consistência. Esse é o segredo, é você não parar. E o que que eu recomendo? Você gravar vários vídeos e deixar eles em stand-by e você ir soltando conforme o tempo. Então, pega a sua rotina, faz um cálculo. Quanto tempo, quantos vídeos você acha que você consegue gravar numa semana? E você tem que se fazer a seguinte pergunta. No começo, quando você tá criando o canal, você tá muito hypado, tá ligado? Você tá tipo, caralho, eu vou criar um canal, vai dar tudo certo, o bagulho vai estourar, tem uma ideia pica pra fazer. Só que, às vezes, não sai do jeito que você quer. E aí, você vai perdendo o seu hype, até você parar de vez. O que que eu recomendo? Quando você tiver hypado, grava vários vídeos de uma vez, tá ligado? Você grava vários, mano. Sei lá, grava cinco, seis, sete vídeos. E aí, você deixa em stand-by. Aí, você passa uns dias ali, nem posta esses vídeos. Edita todos, deixa tudo bonitinho com você em stand-by. E aí, você, aí sim, você lança. E aí, você vai gravando mais, conforme o tempo vai passando, e você coloca uma meta pra você. Com a edição que você faz, com o tempo que você gasta com a edição, o tempo que você gasta gravando, o tempo que você gasta idealizando o projeto, ou o vídeo. Se você é um caso igual o meu, eu faço roteiro dos meus vídeos, eu tenho que procurar ideia, eu tenho que fazer os bagulhos tudo assim, vai um tempo do caralho nesse processo criativo aqui, tá mano? Então, gastar tempo com thumb, fazendo a thumb também, que no começo era eu que fazia tudo, né? Então, vai um tempo do caralho, mano, vai um tempo do caralho, tá ligado? E às vezes, você não vai ter esse tempo todo mês, tá ligado? Então, você tem que pôr na balança aí. Tá, gastando tudo isso aqui, no tempo, eu vou gastar tantas horas numa semana. Então, eu consigo, com a disponibilidade de horário que eu tenho, ah, eu só estudo, ligado? O resto do dia eu fico à toa, ou eu só trabalho. O resto do dia, eu chego em casa, eu consigo ali gravar um vídeo, ah, não faço muita coisa, eu tenho bastante tempo livre. Aí, você coloca, eu consigo postar dois vídeos na semana, eu consigo postar três, eu consigo postar um só. É o meu caso, eu não tenho tanto tempo, então eu posto um vídeo por semana, que é pra não me sobrecarregar. Se eu postasse mais vídeos que isso, aí dava problema. RP1 falou, como melhorar a Game Sense? Cara, tem como você meio que hackear a Game Sense, que Game Sense é basicamente a sua noção de jogo, que não tem como ser transferido de player pra player, entre aspas, né? É, porque são micro decisões ali, eu não tô falando, tipo assim, de macro decisões, né? De você, o que eu passo no meu coach, por exemplo. Eu tô falando dessas macro decisões, são decisões muito importantes no jogo e tudo mais. São micro, tipo assim, virar pra esquerda, virar pra direita em uma play, avançar ou ficar um pouquinho mais secuado. Então, essas micro, pequeníssimas decisões, vem com o tempo. Só que o que você pode fazer pra acelerar esse processo? É você assistir mais vídeos de Pro, assistir replay de Pro, assistir live de Pro. Você vendo a rapaziada jogar, você vai automaticamente começar a pensar igual eles, tá ligado? Pega um Pro e começa a grindar os vídeos do cara, tipo, pega o Zen, você quer melhorar no X1, pega os vídeos do Zen de X1, mano, vê todos os vídeos de X1 dele, vai tipo, uns 5 vídeos, 6 vídeos de uma vez. E aí você tenta analisar o que ele tá fazendo, tipo, por que que ele foi nessa bola? Por que que ele não chutou? Tudo tem um porquê. Tá, rapaziada? Então, se o cara chutou a bola pra cima, tem um porquê. Se o cara chutou a bola pra esquerda ou pra direita, tem um porquê. Se ele virou pra direita ou pra esquerda, tem um porquê. Tudo, tá? Tudo tem. Então, tenta entrar na mente do cara, tá ligado? Tenta imitar os passos dele. Edu 143 perguntou, quais são as coisas mais importantes no jogo pra chegar em ranks altos? Cara, tudo. Tipo, pra você ser um SSL, você precisa ser um player completo, você precisa ter noção de jogo, você precisa ter mecânica, sua movimentação tem que ser boa, suas decisões. Então, você não vai chegar no SSL com muita mecânica e noção de jogo péssima. Você não vai. Tipo assim, você tem que ir nivelando. Claro que vai chegar uma hora quando você estiver beirando no SSL que, tipo assim, uma coisa pode ser muito melhor que a outra. Sua mecânica pode ser aqui e sua noção de jogo é aqui. Mas a sua noção de jogo é aqui, ó. Ela não é aqui embaixo, tá ligado? Porque senão, nem no GC3 você estaria. E aí, você vai aumentando sua consistência. Você tem que ter tudo. Você tem que ter as mecânicas, todas as mecânicas do jogo mais principais. Reset, Air Dribble, Must, Fake Block, Domínio, Flick, Wave Dash, todas as mecânicas padrões, assim, que vocês veem basicamente toda partida. Vocês tem que ter masterizada todas. Mas, falando um pouco mais pra rank baixo, até o GC1 ali, você precisa ter mecânica e noção de jogo. Não precisa de muito mais coisa que isso. Então, você tendo uma mecânicasinha bacana ali, Air Dribble e Reset, e tendo uma noção de jogo, sabendo rotacionar no campo, pegar a pad ali, pra você ficar bem posicionado, GC1 tranquilo. Agora, pra chegar em C1, que é Champion 1, você pode chegar só com mecânica ou só com noção de jogo no C1, não precisa nem de muita coisa. Então, tipo assim, com uma noçãozinha de jogo e uma mecânica básica, Domínio e Flick. Eu juro por Deus, eu vou fazer um vídeo desse ainda. Só com Domínio e Flick, eu acho que você consegue chegar em GC1, só Domínio e Flick, mas nada, nada, você não precisa nem voar. Você consegue chegar em GC1. Então, fica muito tranquilo de você pegar ali um Champion 1 com as mecânicas mais básicas do jogo possível, tá ligado? Sendo um pouquinho rápido ali, tendo um recovery bacana, fazendo um speed flip e o básico de noção de jogo, tá ligado? Tipo, saber rotacionar bonitinho, entrar sempre atrás de seu amigo, entrar pelo back post, coisas que eu já ensinei aqui no canal, inclusive. E esse foi o vídeo de hoje, tá rapaziada? Esse foi o Tapa e o Trovão, o Tapa mais fliqueiro do Brasil. Muito obrigado pra quem acompanhou o vídeo até aqui, tá? Se vocês quiserem mais vídeos como esse, se vocês quiserem aí, podem deixar nos comentários. Se você tem uma pergunta, manda lá no nosso Discord. O primeiro link vai estar na descrição, muito obrigado, queria agradecer a todo mundo que acompanha o canal de verdade, tá? É um sonho a ser realizado impressionante. Eu nunca pensei, eu juro por Deus, nunca pensei que o canal daria tão certo assim. E eu tinha prometido pra mim mesmo o seguinte, se meus vídeos passassem de mil views, eu não pararia mais de fazer. Então, quando eu posto um vídeo, no mesmo dia dá mil views, no outro dia dá duas, três, quatro, cinco mil views. E é sensacional, pra mim é um sonho de moleque, eu sempre quis, tá ligado? Eu sempre tive canal no YouTube, desde os meus 12 anos, comecei com um canal de Minecraft, depois eu fui trocando. Eu tinha um canal antigo, mais de Combat Charms, também, que eu jogava. Então, pra mim é um sonho de moleque, tá, mano? E vocês estão me ajudando a realizar esse sonho, comigo, compartilhando o meu conhecimento que eu tenho aqui. Muito obrigado, de verdade. se você ainda se sente travado no jogo, tá com dificuldade de subir de rank, por favor, primeiro link na descrição, consigo te ajudar, tá? Consigo te ajudar com mecânica, consigo te ajudar com noção de jogo, vou te explicar ali bonitinho, exatamente, o que você tá fazendo de errado, pra gente conseguir melhorar esse rankzinho aí seu. Fechou? É isso, rapaziada, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado, e até mais. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho